Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Contabilistas da região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tiveram uma noite descontraída na festa de fim de ano da Associação dos Contabilistas, a Cinercom. Já estamos nesse quinto evento, onde também os funcionários dos escritórios, eles congratulam com a gente e fazem parte das nossas mesas aqui também, de uma forma bem descontraída e que todo mundo espera o ano inteiro para poder realmente chegar a esse momento e poder apreciá-lo. É um prazer estar presente aqui no baile da Cinercom, é o quinto ano que acontece esse baile de confraternização entre os associados da Cinercom junto com os funcionários de seus escritórios. Parabenizo a todos pelo evento, muito bom. Ao fundarmos a Cinercom, Associação de Contadores e Consultores, nós criamos um ambiente de amizade, de solidariedade, um ambiente fraterno e que tem por objetivo consolidar nossos conhecimentos técnicos e integrar a comunidade como um todo junto aos nossos trabalhos. A festa comemorou ainda os sete anos da entidade, que surgiu a partir de uma iniciativa do SEBRAE. Para o SEBRAE, parceiro desde o início desse trabalho da Cinercom, é uma honra muito grande poder estar hoje aqui, comemorando toda uma trajetória de sucesso desse grupo de profissionais de contabilidade, de escritórios, pessoas muito empreendedoras, que desde o início, desde a primeira turma do Contabilizando o Sucesso, que é um produto do SEBRAE, que surgiu então na iniciativa dos próprios empresários, a ideia de criar uma associação, uma associação que pudesse reconhecer naturalmente as suas necessidades, os seus interesses e esse grupo então veio se fortalecendo a partir da associação, de maneira muito aguerrida, de maneira muito profissional. O início da associação foi uma parceria com o SEBRAE aqui de Jus de Fora, logo após o término do primeiro curso Contabilizando o Sucesso. A partir daí, foram feitos mais três cursos e outros associados vieram oriundos deste curso. E a associação, ela tem vários objetivos, dentre eles a parte social, que hoje nós estamos aqui, pelo quinto ano consecutivo, congregando 450 colaboradores, empresários do ramo, também parceiros nossos, nessa grande festa que a todo ano e a cada ano a gente tem buscado melhorar. E é com muita alegria que estamos nessa noite aqui, fazendo sete anos da nossa associação, que surgiu do curso Contabilizando o Sucesso, oferecido pelo SEBRAE. A nossa associação faz parte, reúne os contadores de Jus de Fora e região, e no mês agora de outubro passado, realizamos a primeira convenção contábil de Jus de Fora e região, onde contamos com a presença de em torno de 1.500 pessoas. O encontro também foi prestigiado por representantes da SCI Sistemas Contábeis. A SCI Sistemas Contábeis prestigiando o evento Cinercom, associação da classe contábil aqui em Jus de Fora. Queria agradecer em nome da SCI o convite da entidade. É um prazer estar aqui cobrindo esse evento, participando com honra, essa grande confraternização com o público, com mais de 400 pessoas. E gostaria de acrescentar que a SCI está se expandindo em Minas Gerais, abrindo mais uma revenda no Estado. São sete no total. Obrigado. Com essa parceria, a SCI mostra a sua força do Estado, onde já possui diversas unidades, e agora afirmando presença no município aqui de Jus de Fora. A SCI está mostrando que veio para ficar. E parabenizamos também a todos os organizadores desse evento, que está sendo um sucesso. Esta festa veio para congregar ainda mais a associação e todos os nossos colaboradores, que são os que estão lá no dia a dia, produzindo para as nossas empresas. Legenda Adriana Zanotto